Vou te ensinar hoje essa gostosura que é um frango frito estilo KFC que fica uma delícia. Então se você é louco por esse tipo de frango assim como eu, fique até o final do vídeo para você aprender o passo a passo certinho de como fazer na sua casa e fazer um sucesso. Eu sou a Michele Marcelino, aproveita e me segue para ficar por dentro de todas as gostosuras. Vamos aprender? Vamos começar agora temperando o nosso filé de frango, tá? São 500 gramas de filé de frango, sal a gosto, pimenta do reino a gosto, uma colher de chá de lemon pepper, uma colher de chá de páprica picante e uma colher de chá de cebola em pó. E aí é só você colocar a mão na massa e misturar tudo muito bem. Depois reserva e vamos preparar o creme. Para o creme vamos usar 2 ovos, sal a gosto, pimenta do reino a gosto, uma colher de chá de páprica picante, uma colher de chá de cebola em pó, meia xícara de amido de milho, uma xícara de farinha de trigo, meia xícara de água e uma colher de chá de fermento em pó. Misture tudo muito bem para ficar um creme bem homogêneo. Agora nós vamos despejar aquele frango temperado que a gente reservou e vamos misturar tudo nesse creme que a gente preparou. Deixa ele marinando por 30 minutinhos, tá bom? Depois desse tempo você vai empanar ele na farinha de trigo e vai levar para fritar em óleo quente. E aí gente, quando estiver douradinho é só retirar e colocar em cima de um papel toalha para poder absorver um pouquinho o óleo. E aí é só você servir e se deliciar. Eu gosto demais desse frango com molho barbecue. E você, gosta de comer esse frango como? Puro, no lanche, gosta de molho? Coloca aí para mim nos comentários. Até a próxima gostosura. Tchau, tchau!